As pessoas que são mais humildes irão passar pela transição de modo mais árduo? Ah, humildade não significa, não significa grau de sabedoria. Existem dois aspectos importantes, né? Eu conheço pessoas analfabetas, eu conheci pessoas analfabetas, muito mais ser humano do que engenheiro, advogado, sabe, estudado, sabe, você tá entendendo? Médico, que no fundo era um bando de filha da puta, tô falando assim, eu conheci gente humilde, sem, ó, pessoas maravilhosas que após a morte tá lá na beira do astral superior. Então, não é o grau da intelectualidade, nem a humildade de uma pessoa que para o plano espiritual a coloca num nível, né, inferior às pessoas que estão aparentemente intelectualizadas nesse mundo, né? Tenha consciência disso. O próprio Chico Xavier, Chico Xavier não tinha faculdade, não fez faculdade. Nem sei, ele deve ter feito só o primário naquela época, nem o ginásio, acho que o colégio ele fez. Se a gente fizer uma pesquisa, eu não sei, eu preciso até pesquisar para saber até que grau o Chico Xavier fez escolaridade, né? Mas veja que grande homem não foi esse ser, né? E aí, eu vou te dar uma pesquisa. E aí, eu vou te dar uma pesquisa. Obrigado.